Fiat Touro pode ganhar versões cabine simples e SUV, acompanhe! Depois de esquentar o mercado na estreia, a Fiat Touro abre caminho para alterações em cima da mesma base, como a cabine simples ou a versão SUV. O caminho natural seria expandir a gama Touro com produtos derivados da mesma plataforma. O candidato mais óbvio seria uma versão com cabine simples, diferentemente da configuração atual. Essa nova picape seria mais voltada ao trabalho, com destaque para frotistas ou profissionais liberais que precisam transportar carga o tempo todo. Para isso, ela passaria por duas grandes mudanças. A primeira seria o alongamento da caçamba, que hoje comporta 820 litros de volume e de uma tonelada de carga na versão ex-adísio. Sem os bancos traseiros, esse volume poderia quase ser duplicado. Como comparação, a estrada tem na versão cabine simples um espaço para 1.220 litros, enquanto a adulta leva apenas 680 litros, ou seja, a possibilidade de 80% mais de espaço. Mas para aumentar o peso suportado, mais modificações seriam necessárias. A segunda alteração seria na adequação da picape para pegar no batente. Veja o hacker que há no teto. Na cabine simples, a capota é muito curta, o que tornariam as duas barras longitudinais pequenas demais, deixando-as sem função e visualmente estranhas. Nesse caso, haveria uma espécie de Santo Antônio, que desce do teto e se liga à borda da caçamba. A função desse conjunto não é só estética. Serve tanto para ajudar na amarração da carga, como para o usuário apoiar algum material que excede a caçamba, sem perigo de arranhar a pintura. Por isso, a maior parte da peça seria pintada de preto e provavelmente revestida de plástico de alta resistência. Outra possibilidade de aproveitamento da plataforma da Fiat Toro seria uma versão SUV. Se é verdade que ela cairia bem neste momento, sim, pois a Toyota acaba de colocar no mercado a nova SW4 2017, para o mercado ficar mais ainda competitivo e com um preço de custo-benefício ainda melhor. Vamos aguardar para dar mais informações. Se inscrevam no canal e, claro, deixem aquele like. Muito obrigado e até logo!